Olá, pessoal. Aqui é o PC Vasconcelos, comentarista dos canais esportivos do Grupo Globo. E eu quero fazer um convite muito especial a vocês. Se inscrevam no canal do Rafael Pestano. Vale a pena. O Rafael é um jovem, dedicado, talentoso. E se você se inscrever no canal dele, você vai desfrutar de conteúdo de qualidade. Faça isso. Se inscreva no canal do Rafael Pestano. Dá uma atualizada aqui na internet pra ver. Ainda não saiu nada. O Luiz Castro deve falar. Eu tenho uma notícia. É, amanhã. Amanhã, né. Isso. Eu tenho no GE, saiu no GE há uns... Tava no segundo tempo do jogo do Vasco. Então foi por volta de 9h20, 9h30. O Luiz Castro hoje se reuniu com o John Texton. O Luiz Castro está... A decisão está na mão do Luiz Castro. A proposta do... Alnace. A proposta do Alnace é pro Luiz Castro e sua comissão ganhar quatro vezes mais do que ele ganha no Botafogo. Foi uma proposta muito tentadora. Até mesmo porque o Cristiano Ronaldo aprovou o nome do Luiz Castro. E há indícios de que o próprio Cristiano Ronaldo teria pedido pro Luiz Castro assumir lá o time. Então é algo muito tentador, né. E o Luiz Castro ficou muito balançado com isso. Só que o John Texton, assim como todos os alvinegros, todos os botafogenses, querem muito que o Luiz Castro fique. Então o John Texton tentou argumentar com o Luiz Castro nessa reunião de hoje pra que ele fique, né. Parece que o... Vai ter o Cristiano Ronaldo pro Botafogo. O Luiz Castro já tá treinando o Tiquinho. Já tá treinando o Tiquinho Soares. Cristiano Ronaldo hoje é banco, mano. Mas falando sério, o John Texton então hoje conversou com o Luiz Castro dando argumentos pra permanência do Luiz Castro. E também parece que o John Texton fez uma nova proposta pro Luiz Castro com um aumento de salário, com um bom aumento de salário significativo. E com uma duração de contrato também um pouco maior, de uma renovação de contrato já um pouco maior. Até 2025. Exatamente. Então, e assim, o John Texton aposta muito, apostou muito hoje nos argumentos em relação à continuidade do projeto. A chance que o Luiz Castro vai ter, tá tendo de conquistar um título pelo Botafogo. A forma como o projeto vem crescendo a cada dia. A forma como o Botafogo vem evoluindo. Você pega o Botafogo do ano passado e pra esse ano. Olha só o quanto o Botafogo evoluiu. Olha a forma como os adversários já estão olhando pro Botafogo agora quando vão enfrentar o Botafogo. Olha as vitórias que o Botafogo vem conquistando. Enfim. Então o John Texton usou todos esses argumentos na reunião de hoje. E o Luiz Castro ficou de pensar. Disse que não vai demorar a decidir. E a decisão deve ser amanhã. Porque o Alnace também tá pressionando o Luiz Castro pra que ele decida logo. A pressão é dos dois lados. Tanto da diretoria do Botafogo quanto do Alnace. Então a decisão ficou pra amanhã. Amanhã, o que tudo indica, teremos aí o fico, o dia D. E que loucura, né? Se houver o fico do Luiz Castro, né? Mais uma vez aí na história do Brasil, um português falando o dia do fico, né? Falando o dia do fico que pra nós brasileiros, pra nós botafogenses no caso. E cara, falando sobre o Luiz Castro, a continuidade do Luiz Castro pra briga do Botafogo pelo título é fundamental. É fundamental. O Luiz Castro, ele tem o time nas mãos. Ele sabe exatamente o que cada jogador pode render. Aonde cada jogador pode render. Ele sabe o momento certo de improvisar alguém. Esse jogo ele já fez... Ele já tentou tanta coisa que deu certo. Em determinado momento, quando o Marçal tava machucado, ele colocou o Rafael na lateral esquerda. Que foi muito importante. No determinado momento, quando o Tiquinho tava suspensa contra o América Mineira, ele colocou o Eduardo de falso 9. Deu muito certo. Ele... O Sauer, que muitas vezes vinha jogando pela ponta direita. Agora, no último jogo contra o Cuiabá, no segundo tempo, ele colocou o Sauer no meio de campo, de meia. Então, assim... O Luiz Castro, ele tem o time nas mãos. Esse Botafogo é o time do Luiz Castro. Assim como o Fluminense é o time do Diniz, assim como o Corinthians, em 2017, era o time do Carilli, como o Flamengo, em 2019, era o time do Jesus, é o time que tem... Que o treinador tem o time nas mãos. Então, o meu medo do Luiz Castro sair não é nem em relação a quem será que o Botafogo vai contratar, porque tem grandes nomes. Cara, o Botafogo pode trazer até um nome mais pesado que o Luiz Castro. Só que a questão não é essa. A questão é um treinador ter o conhecimento que o Luiz Castro já tem do elenco. E o Botafogo vem jogando bem de uma forma específica. Vamos pensar aqui no imaginário. Que o Luiz Castro decida sair e o Botafogo vai lá e pensa em um Jorge Jesus, que nesse momento parece que vai ficar livre do mercado, se é que já não está. O Jorge Jesus seria um excelente treinador, um cara multicampeão no Flamengo e tal. Só que o jeito do Jorge Jesus jogar não é o mesmo do Luiz Castro. Galera, faça o seguinte, se inscreva agora no canal do Rafael Pestana. Eu já estou inscrito e você vai curtir. Vai ser um deboche. Vai ser um deboche. Vai ser um deboche. Obrigado.